O Senhor cumpre sempre suas promessas Que vossas obras ao Senhor vos glorifique E o vosso santo com louvores os bendiga Na minha glória o esplendor do vosso reino E saiba o proclamar vosso poder O Senhor cumpre sempre suas promessas Para espalhar vossos prodígios entre os homens E o fulgor de vosso reino esplendoroso O vosso reino é um reino para sempre Vosso poder de geração em geração O Senhor cumpre sempre suas promessas O Senhor é amor fiel em sua palavra É santidade em toda obra que Ele faz Ele sustenta todo aquele que vacila E levanta todo aquele que tomou O Senhor cumpre sempre suas promessas O Senhor cumpre sempre suas promessas O Senhor cumpre sempre suas promessas